Oi pessoal, eu sou o Willem, trabalho na Sci-Tex, que é a empresa que faz a distribuição exclusiva dos garfos e choques da X-Fusion. Hoje eu vou apresentar o modelo Velvet de 140mm, ele regula até 110mm também. É um garfo que tem diversas opções de configuração, ele é voltado para o All Mountain, é um garfo muito leve, ele pesa em torno de 1,8 kg, possui uma espiga cônica, o pessoal chama de Tappert, que aumenta muito a resistência do crown e da espiga. Ele já vem com um sistema de eixo de 15mm, com o sistema da Synthase, que é um eixo rosqueado, no próprio garfo. Isso aqui aumenta muito a resistência do lower da suspensão, porque ela não tem emendas nem chave allen para fazer a fixação da roda. Outro diferencial é o novo sistema DLA, exclusivo da X-Fusion. Ele faz o ajuste de curso de 140mm a 110mm, sem a necessidade de parar a bicicleta. Eu vou mostrar agora como que o sistema funciona. Você vai girar o botão para diminuir o curso, isso pode ser feito em movimento. Você vai girar aqui. E ela já está com 110mm. Para voltar à posição original de 140mm, é só girar o botão. Ela já está disponível nas cores preta e branca. E para saber os revendedores, por favor, acesse o site da Saitex. É sitex.com.br